3. Desenvolvimento e aperfeiçoamento das novas técnicas e serviu para retratar a cultura de uma sociedade. O avanço tecnológico perpassa da primeira revolução industrial à era da terceira revolução. Novas tecnologias como o microcomputador, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética, etc. Diante dessas mudanças, como ser humano, às vezes fico assustado, pois quando aprendo algo novo da tecnologia, numa fração de segundos, o homem inventa algo que a substitui. É a era digital. É como conviver com tudo nisso se vivemos em um mundo diversificado e muitas vezes desigual economicamente? Como profissional da educação, como devo agir com os meus alunos? Até quem não tem computador hoje, já pode ir na planhouse. Como que eu vou afetar esse adolescente de forma significativa para que ele possa possuir saber? Essa é a dificuldade que nós professores temos adiante nos nossos tempos. Pessoalmente, acredito que eu tenho que estar sempre aprimorando tecnologicamente e tenho que atrair meu aluno condizendo conteúdo de forma dinâmica. Por exemplo, se não é novidade para um aluno sentar-se na frente de um computador, como mediadora, mostrarei para ele as grandes possibilidades existentes para o aprendizado. As novidades ligadas ao programa curricular. E quantas facilidades a tecnologia nos proporciona? Sou convicta da importância dos títulos como recursos de dados. Uma vez que nós professores tenham reciclagem para utilizar de forma segura os meios tecnológicos em sala de aula. Não podemos fugir de um processo que vem desde a pré-história, sendo utilizado e aprimorado até os dias atuais. Nós professores precisamos mudar nossa postura e perceber a importância que a tecnologia tem hoje. Obrigada. 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 Obrigada.